objetiva deles, ela pega, tá? A gente fica, não, mas como que eles falam uma coisa dessa? A gente sabe que isso é mentira, a gente sabe que esse tal de agência de ódio aí não existe, mas ela cola, gente, ela cola, não cola pra gente, ela não vai pular metade da população, segundo a máquina lá, né? Esse discursozinho aí de que a internet, vocês acham que alguém aqui fala de ódio, que tem que pegar fulano, que tem que... Não, gente, ninguém fala que ninguém tem que pegar fulano, quando eles falam que estão contra a parada deles lá, não vou falar aqui, aí vocês vão saber interpretar o código aí, né? Ninguém tá contra a corte lá, ninguém tá, a gente só quer que seja parcial, né? Que não tenha lado, não pode ter lado, eles não podem ter um lado, vencemos o bolsonarismo, isso é ter lado, o que que é o ódio, então? É, peraí, o ódio é o não ódio e o não ódio não dá pra entender, o trem tá tudo invertido, né? Mas vamos torcer pra que o Senado faça alguma coisa, gente, porque eles foram colocados lá pra fazer alguma coisa, pra tornar o Brasil uma democracia novamente.